Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como você pode fazer esse Flea. Você tá vendo aqui o passo a passo que a gente fez, né? A gente fez o fundo, o desfoque, botou textura, botou personagem, fez um tratamento ali na personagem pra deixar ela com o rosto mais claro, mais limpo. A gente mudou até a tonalidade do cabelo dela. Então antes, para que você goste desse tutorial, fica até o final do vídeo pra que você aprenda passo a passo como é que eu fiz essa arte aqui, tá bem? Vamos lá pra mais um vídeo. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é ir na internet e pesquisar aqui uma imagem. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Uma imagem de um show, pra que a gente consiga montar o nosso fundo. Então eu vou colocar aqui show, correto? E vou procurar aqui uma imagem que eu me sinta à vontade em utilizar. Aqui caberia qualquer imagem, então eu vou estar utilizando essa aqui. Vou estar utilizando essa aqui. E aí você vai baixar a que você quiser, tá bem? Então fiz o download dela. Eu já vou vir no nosso aplicativo PixArt pra que a gente faça aqui a manipulação do nosso fundo e a gente faça aqui o nosso design. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no maisinho e logo quando eu clicar no maisinho eu vou descer aqui e vou clicar nessa opção aqui de escolher tela. Na opção de escolher tela eu vou clicar aqui em personalizado que vai ser a última opção e vou colocar o tamanho certinho. 1080x1080 que é o tamanho sugerido para ser publicado no feed do Instagram. Eu até, deixa eu voltar aqui rapidinho. É, também pensando no azar até ok. Pronto. Eu até agora posso já colocar uma cor de fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em preenchimento, tá? E vou clicar aqui. Será que é esse preenchimento? Esse mesmo. Pronto. Nesse preenchimento eu vou clicar aqui e vou escolher uma cor padrão. Então eu posso escolher já aqui um tom que eu quero utilizar no meu fundo. Então eu estou utilizando o roxo. Você vai utilizar o que você quiser, tá? Então após utilizar esse roxo aqui vou dar para eu seguir e vou colocar ainda a imagem. Eu estou colocando esse roxo porque eu quero trazer essa tonalidade um pouco roxa. Você vai colocar o tom que você quiser a sua tonalidade, tá? Então vamos aqui aplicar uma imagem. A imagem que a gente acabou de baixar aqui agora que foi do show. Vamos vir em recortar e vamos colocar esse quadrado porque aqui a gente já vai posicionar no tamanho que a gente quer, na posição certinha. Eu quero aqui. Vou dar um ok e vou crescer essa imagem aqui. Crescendo essa imagem eu posso fazer alguns efeitos nela com a opção de mesclagem. Que eu posso mesclar essa imagem com o fundo para poder chegar na tonalidade um pouco mais adicionada caso eu queira, tá? Tem várias opções aqui. Ou eu posso simplesmente deixar normal e se eu quiser diminuir só um pouco a capacidade para pegar um pouco da tonalidade do fundo eu posso ficar à vontade. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é vir em ajustes, tá? E vou tirar aqui a saturação, deixar essa imagem preto e branco. Porque eu deixando assim essa imagem preto e branco eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco aqui o brilho. Vamos vir aqui na parte da sombra e vou aumentar aqui também para ficar mais partes brancas. Vou dar ok. Aí agora sim eu posso... Eita, sem querer eu cliquei na sombra. Deixa eu tirar tudo. Agora sim eu posso vir em mesclagem e ver se a mesclagem aqui já fica na tonalidade um pouco diferente. Então você vê que essa sobrepô aqui já ficou uma forma legal. Eu estou gostando aqui dessa ideia. Você poderia ir testar outras e ir vendo qual seria melhor para você. Eu estou gostando dessa idade de sobrepô. Eu posso tirar ou não aqui a opacidade. Para mim está ok. Vou dar um ok. Dando um ok aqui e afundir aquela imagem roxa como essa aqui. Mas mesmo assim eu posso aqui ainda ir em ajustes, ir em matiz e tentar mudar a tonalidade. Então aquela imagem lá que você escolheu inicialmente você pode partir para outra caso você se sinta à vontade. Então eu vou deixar esse roxinho mais para cá assim. Eu posso pegar aqui e mexer um pouco no brilho. A claridade também você pode se mexer. A saturação, caso você queira um roxo mais vivo ou um roxo menos vivo. Você pode ficar à vontade aqui quanto a isso. Eu vou deixar mais ou menos aqui nessa ideia. Vou dar um ok. Depois eu vou vir em fx. E vou procurar aqui embaixo a opção de fx. Não, desfoque. Isso mesmo. E aí vão ter vários tipos de desfoque que a gente pode controlar aqui a suavidade. Se você tira a suavidade ele fica sem desfoque. Se você aumentar ele vai ficando desfoque. Aí tem vários tipos de desfoque aqui. E o que eu vou utilizar é esse desfoque focal. Eu vou focar em um ponto. E o ponto que eu vou focar é mais ou menos aqui no centro. Onde é que a cantura vai ficar por cima. Então eu posso tirar um pouco aqui a questão do desfoque para não ficar tão grande. Eu posso aumentar o tamanho, diminuir o tamanho do foco que é do raio que vai ficar o flash de atenção. Vou deixar aqui mesmo. Dei um ok. Depois eu posso vir em fx e procurar aqui novamente fx e ver uma forma de mudar o fundo. Eu posso botar um HDR. Vai ter várias formas aqui liberadas para você. E aí você vai olhando qual que você sente mais à vontade. Você já pode aplicar tipo um efeito aqui assim e suavizar. Nesse caso aqui você está aumentando a suavização. Então você está tirando um pouco do efeito. E aqui tem as opções de mesclagem para que esse efeito tenha uma mesclagem lá com o seu fundo. Você pode escolher qual fica melhor. Eu vou utilizar normal mesmo e vou deixar a suavização assim. Então você percebe que com apenas alguns cliques você já consegue fazer um fundo legal. Show de bola. Você pode até deixar melhor ainda aplicando uma máscara. Que tem vários tipos de máscaras. Lá você aplica um efeito e aqui você aplica uma máscara. Você pode botar uma luz vindo dali. Aí você pode, sei lá, fazer a luz vindo do outro local, da outra ponta. A luz de baixo. Você pode ficar à vontade. Tem várias opções aqui. Mas eu vou utilizar uma opção de poeira. Não. Eu vou utilizar de dobra mesmo. E vou ver a opção de mesclagem aqui para eu colocar uma outra opção. E a opção que eu vou escolher vai ser a de escurecer mesmo. Só que eu vou deixar a opacidade bem clarinha. Para deixar mais ou menos nessa pegada aqui. Eu posso até mudar. Deixa eu ver se eu quero outro tipo de dobra. Eu estou gostando dessa. Eu vou deixar essa aqui assim. Pronto. Então o meu fundo aqui está criado. Se eu quisesse adicionar outra cor aqui em cima, eu também conseguiria adicionar. Conseguiria fazer muitas coisas se eu viesse em desenho. Então aqui eu estou te mostrando vários passos que você tem para fazer. Um passo aqui. Você vem e cria uma camada vazia. Beleza. Vem aqui em preencher. Aí você pode escolher uma outra tonalidade de roxo ou de outra cor. Você pode até puxar um roxinho mais voltado aqui para o rosa. Aí daqui você vai clicar. Quando você clicar, você vai ver aqui que você vai ter uma camada só com cor. Aí essa camada só com cor, você pode vir aqui e aplicar, tipo, clarear. Você pode aplicar uma outra opção de mesclagem. Algumas não vão funcionar e outras vão. Se você tirar a opacidade, você vê que você muda. Nesse caso aqui eu estou mudando a cor da luz ali. Perceba que a cor da luz aqui em cima está mudando. Vou deixar mais ou menos nessa pegada aqui. Gostei desse efeito, desse resultado final. E aqui eu vou simplesmente destacar aqui e salvar. Pronto. Então meu fundo está criado. Eu posso começar a adicionar a minha personagem aqui mesmo no PixArt. Eu posso fazer art tudo aqui no PixArt. Eu até vou. Eu não iria. Eu iria fazer em outro aplicativo, mas eu até vou. Para que você veja que também é possível fazer tudo aqui no PixArt. Eu gosto de utilizar o PixelLab porque o PixelLab deixa os arquivos salvos aqui. Para caso a gente queira voltar a edição. Tipo, eu posso vir aqui e eu posso voltar a editar e tudo mais. Com o PixelLab, que é esse aqui, eu consigo fazer essa parada do arquivo salvo. E com o PixArt não tanto. Tem uma forma que dá para fazer. Em breve eu posso falar para vocês. Mas é mais difícil do que lá. Mas vamos lá. Baixei aqui o fundo. Já fiz nosso fundo. Pronto. Agora vamos colocar aqui cantora gospel. Cantora gospel. Eu já vou procurar aqui uma imagem de uma cantora gospel. Conhecida. Vamos ver. Estou gostando dessa aqui. Aqui é a Gabriela. Eu gostei dessa aqui. A imagem está boa. Vou utilizar essa aqui mesmo. Vou fazer o download da imagem. Tem essa aqui. Está bonita. Essa apresentação aqui. Essa fotografia está bem espontânea. Está legal. Vou escolher essa aqui. Vou escolher essa aqui. Pronto. É um cantor que eu não conheço. Pesquisei aqui na internet agora. E vou colocar aqui o site para a gente remover o fundo. Stick Mully. Vamos lá. Esse site aqui é um site que eu já falei para vocês sobre eles. Eu estou fazendo aqui um recorte rapidinho. Vou utilizar aqui o remover o IBG. Então vou clicar. Selecionar a imagem que eu baixei. Ele vai automaticamente remover o fundo ali. Eu já fiz a apresentação sobre esse aplicativo. Aplicativo muito legal. Pronto. Fiz aqui o download dele. Aí eu vou vir aqui em adicionar imagens. E eu vou adicionar aqui a imagem da nossa cantora. Legal. Vamos vir aqui em recorte. Vou tirar essa borda aqui transparente. Que a borda às vezes atrapalha um pouco. Então vou deixar mais ou menos aqui assim. O interessante é que a gente veja que a iluminação da cantora. Ela não está tão legal quanto a iluminação lá do fundo. Então a gente vai ter que vir aqui em ajustes. E mexer um pouco na iluminação da própria cantora. Então a gente pode tirar um pouco aqui o brilho dela. Tirar um pouco do contraste. E a gente pode ir testando o que fica melhor aqui. Temperatura importante também. Estou aumentando um pouquinho. A sombra aqui. Vou tirar um pouco da sombra para o rosal ficar mais claro. E é isso. Eu posso até fazer outro tipo de efeito. Que é dar mais vibração. Cadê vibração? Realce, não é realce. Posso dar um realce maior ou menor. Acho que eu vou deixar aqui assim. Pronto. A gente consegue fazer uns efeitos aqui para deixar o rosto dela mais vivo. Olha o que a gente pode fazer aqui. É uma parada que não fica muito legal eu fazer sempre. Mas eu vou fazer aqui depois. Depois eu faço. Não agora. Quando a gente finalizar aqui a arte eu vou ensinar como você pode dar uma correção de cor no rosto dela e no cabelo para ficar mais bonito. Só que a gente vai vir aqui em borracha. Apagar. Também a gente vai deixar mais ou menos aqui assim. E vai apagar aqui suavizando aqui embaixo para ficar um recorte suave. Que estava um recorte muito duro. Então a gente fez esse recorte suave aqui. Vamos clicar em texto. E vamos escrever a primeira coisa que vai ser o local do show. É Porto Velho... Tracinho... Rondônia. Eu acho que é Rondônia, né? Vou pegando aqui uma referência para a gente escrever. Então a referência que eu salvei foi essa. E vou deixar esse texto aqui em cima. A imagem dela aqui eu posso até diminuir um pouquinho mais. Isso. Vou deixar aqui assim. E uma das coisas que eu vou fazer é vir aqui. E adicionar uma fonte diferente aqui. Deixa eu ver uma fonte que a gente possa adicionar. É o Veltica. Eu tenho o aplicativo Pro. Aí eu consigo adicionar algumas fontes aqui e tudo mais manualmente. Se você não tiver o aplicativo Pro aí. Você vai precisar escolher fontes padrões do próprio aplicativo. Ou você pode utilizar uma dica. Que é uma dica muito boa. Que eu costumo dar para os usuários aqui do aplicativo PixArt. Caso você não consiga instalar fontes aqui. Tem vídeos meus no canal que eu ensinei para você como instalar fontes. Mas se você não tiver conseguindo instalar. Você pode ir em outro aplicativo. Tipo o Over. Tem um aplicativo Over de edição. Aí você faz o texto lá. Salva o texto como PNG. E traz para cá. Essa é uma sugestão para quem ainda não tem a opção de salvar as fontes. Aí vamos aqui colocar um amarelinho. Só quero colocar o amarelo mais. É, acho que esse amarelo aqui está bom. Vamos ver aqui. Ficou muito vivo, né? RGB. Vamos ver no RGB. É, eu estava vendo isso aqui. Aí clica no RGB. Fica melhor. Quero deixar esse... Tipo um laranjinho aqui. Legal. Vamos deixar centralizado. É bom que ele tem essa linha de centralizar, né? Vamos deixar mais ou menos aqui. Eu estou vendo que as bordas estão muito claras. Então eu vou vir aqui em Stick. E vou digitar por vinheta. Vinheta. Pronto. Eu vou pegar essa vinheta aqui. Eu vou aplicar essa vinheta na minha arte. Às vezes eu vou tirar o zoom assim. Isso. Aí eu vou vir em Camadas e vou jogar essa vinheta para baixo. Entendeu? Aí já ficou a bordinha um pouco mais escura. Ficou melhor para a gente aplicar esse texto aqui. Então eu vou colocar Porto Velho Rondônia. Vou clicar aqui no próprio texto. Cadê? Vou duplicar ele. E aqui eu vou colocar Conferência. Conferência. Só que era legal deixar tudo maiúsculo, né? Então deixa eu botar tudo maiúsculo aqui. Conferência. Eita. Conferência. Tudo maiúsculo. Apaga aqui o anterior. Pronto. Esse Conferência aqui, eu vou deixar ele mais ou menos nessa altura. Só que eu não vou deixar ele com essa cor não. Vou deixar com o branco mesmo, tá? Vamos mudar até a fonte aqui. Vamos de fonte. Vamos mudar a fonte aqui. Escolher uma outra fonte. Se eu for aqui em minhas fontes, eu tenho várias. Porque é o que eu disse, né? Eu consigo instalar fontes aqui no aplicativo. Porque eu tenho uma versão Pro. Antigamente era possível você instalar fontes aqui no Pixelab. Ou no PixArt. Sempre eu troco os nomes, né? Antigamente era possível. Hoje em dia já não é tão possível assim. Talvez algumas pessoas conseguem. Porque ela tem uma versão anterior. Então se você tiver uma versão anterior que não é atualizada. Aí você vai ter como instalar. Eu até vou ver se eu consigo encontrar uma versão anterior pra dar pra vocês. Tá. Eu quero utilizar uma fonte mais padrão aqui. Então deixa eu ver. Tem como pesquisar a fonte? Não tem, né? Queria pesquisar o nome da fonte aqui, cara. Eu quero essa Montessirar que eu uso aqui. Só que de forma mais... Acho que eu vou clicar nessa. Acho que eu vou clicar aqui nessa. Até descer a moça aqui primeiro. Deixa eu ver aqui. Diminuir um pouquinho. Aqui também eu vou trocar. Recentes. Aqui vou utilizar a Bold. Legal. Aqui tem as recentes. Então eu vou clicar em Black. Legal. Deixar aqui. Aí eu vou clicar aqui agora na fonte. Vou vir em recentes. E vou utilizar a Bold. Porque é uma Black e uma Bold, né? Porque a Black é mais grossa do que a Bold. Então como eu quero que aquele texto ele te chame um pouco mais atenção. Eu estou deixando a Black. Aqui eu vou vir em espaçamento. E vou aumentar o espaçamento em linhas. Para que... Não, linhas não. Em Characterics. Para que as letras fiquem mais separadas. Vou diminuir um pouco mais. Deixar assim. Beleza. E daqui eu já posso fazer o quê? Eu posso pegar esse mesmo texto aqui que eu tenho. E eu posso duplicar ele. Porque duplicando ele vai duplicar já a mesma característica. Assim fica mais fácil, né? Aí eu vou chegar aqui e vou escrever Atos. Deixar tudo em maiúsculo. Atos 2. Beleza. Isso aqui eu vou pegar esse espaçamento. Vou deixar zerado. Vou vir em fontes. Vou clicar aqui. Vou vir em recentes. E deixar a Montessor Black. Aí eu vou crescer bastante aqui. Ó, essa vinheta aqui é legal que você tenha feito ela antes. Se você ficar fazendo agora, ela acaba te atrapalhando um pouquinho. Então quando eu fiz o fundo lá e tudo mais, já era para eu ter aplicado a vinheta. Porque seria muito mais fácil agora a orientação do texto. Então vamos lá. É Atos 2. Será que dá para eu crescer mais? Acho que dá, né? Vou deixar ele mais ou menos nesse tamanho aqui. Pronto. Aí eu vou duplicar mais uma vez. E vou deixar ele aqui. Só que eu já vou fazer uma parada diferente aqui, ó. Eu vou vir na cor. Vou deixar preto. Vou vir em borda. Vou deixar a borda 10. E vou deixar a borda branca. Aí eu vou chegar aqui e vou duplicar também. E vou deixar aqui embaixo. Só que em vez de borda branca, eu vou clicar na borda. Eu vou colocar... Não, vou deixar a borda branca mesmo. Só que eu vou vir aqui. Apagar. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar um pouquinho aqui a parte de baixo, tá? Dessa última letra. Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na opção de mesclagem. E vou colocar a opção de tela. Nas duas que eu deixei o contorno branco. E o fundo preto, tá? Vem em mesclagem. E coloco a opção de tela. Aí eu vou jogar para trás, né? Para baixo, para baixo, para baixo. Clica aqui na outra. Vem em camadas. Pega para baixo, para baixo, para baixo. Ou simplesmente pegar a cantora e joga para cima. Tá? Já que eu quero que ela fique em cima de tudo. Então aí você vê que a gente já fez esse efeito cascata com o nosso texto. Se você quiser mexer no tamanho e tudo mais, você pode ajustar ainda. Mas aqui para mim está ok. Tá beleza. Eu vou pegar esse texto que está lá em cima. E vou duplicar esse texto. Vou deixar aqui. Vou até diminuir um pouco a moça. A nossa cantora. Vou diminuir um pouco. Para ela não ficar tão grande aqui. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Porque aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou pegar esse texto aqui e vou colocar o dia que vai ser o show. Então eu vou colocar dia 4. 4 de abril. De não. 4 de abril. E aqui eu vou botar a hora já. Barra 19.40. Hzinho ali para completar. Beleza. Dar uma esticada. Deixar mais ou menos aqui assim. E eu vou colocar o que? Eu vou colocar o texto branco. Com branca. Deixar a linha aqui. Vou duplicar. Sempre legal duplicar, né? Como eu digo para vocês. Porque vocês já pegam o mesmo caráteres. Vou clicar aqui no de baixo. Que foi o que eu dupliquei. Isso. Dar dois cliques. E vou colocar o nome da cantora aqui. Poderia botar qualquer nome. Vou botar aqui Gabriela Rocha. O nome de outra cantora. Como eu não sei o nome dessa aqui. Eu estou colocando o nome genérico. O importante é só você entender a ideia que eu estou fazendo a arte. Então coloquei uma fonte aqui manuscrita. Vou dar um crescimento aqui assim. Vou ser dessa fonte. A cor. Eu vou pegar aqui o conta gota. Eu vou pegar uma cor daqui. Está vendo? Eu posso até mudar o tom dessa cor aqui. Caso eu queira. Eu vou deixar ela acho que um pouco mais. Tom clarinho, né? Então vamos ver se assim fica legal. Acho que eu estou gostando assim. Vou até clicar na outra lá. E vou trocar também. Vou poder ver se o tom... É, cara. Pode ser o tom da roupa dela, né? Que a gente queria um... Uma identidade visual legal aqui. Interessante. Vamos ver se funciona aqui. Uma ideia para vocês que não sabem a cor que você quer utilizar. Você pode utilizar uma cor que combine. Porque tipo agora a gente está usando roxo. E está utilizando também agora uma cor rosa. Que é a cor da camisa da personagem. Você pode até fazer o que? Como eu falei que está utilizando roxo. Pode deixar a letra roxa que é a cor do fundo. Só que aí você vem em RGB ou aqui e tenta deixar mais claro. Aí você vai vendo. Só que aqui não cabe você botar só o roxo, né? Você tem que colocar um contorno. Fazer alguma coisa. Então eu vou vir aqui. Posso botar um contorno. Posso até botar uma sombra. Deixa eu ver aqui. Sombra. Sombra. Opacidade total. Desfoque. Menor desfoque. A cor preta. É. O efeito de sombra não ficou tão forte. Deixa eu botar um contorninho. Se tiver um contorninho preto. Para ver o que resolve. É. Esse contorninho preto já ficou legal. Já ficou mais legal. Eu posso até pegar aqui. Em vez de preto. Deixar um roxo mais escuro. Um roxo que já tem aqui. Só que mais escuro. Deixa eu até tentar pegar um pouquinho mais claro. Eu falei escuro. Mas peguei muito escuro. É legal. Vou deixar esse aqui mesmo. Pronto. Já ficou. Já ficou legalzinho. Ficou um arte. Com um estilo bem. Bem interessante. Eu posso crescer mais aqui. A cantora. Eu gosto de deixar o rosto grande. Vim aqui na opacidade. Vim aqui na. Para apagar. Aí eu vou vir na borracha. Vou tirar um pouco a opacidade. Vou aumentar o tamanho. Aí eu vou apagar um pouco embaixo. Aí eu vou lá e diminuo de novo a opacidade. E vou apagando em cima. Ó. Tiro mais um pouco a opacidade. E vou apagando aqui. Aos poucos agora. Tá. Porque às vezes a gente quer deixar o corpo inteiro. Né. Mas só da gente dar essa atenção. De deixar tipo o rosto maior. A gente deixa uma pegada mais. Mais inteligente. E mais interessante. Para a nossa criação. Né. Acho que posso até aumentar mais um pouco. Beleza. Aqui eu vou descer um pouquinho. Acho que não cabe. Trabalhar com a black aqui. Acho que é melhor trabalhar com a bold. Que é uma fonte um pouco mais fina. Vou diminuir também. Deixando aqui nessa posição. Posso diminuir um pouquinho. Ó. Ele tá alinhado ali certinho. Poderia ter outras informações aqui. Eu acho que não. Não necessariamente precisa. Mas se você quisesse. Você também poderia. O que eu vou fazer aqui. Eu tô clicando na modelo. Né. Eu vou clicar aqui na modelo. Vou jogar pra trás. Tá. Porque eu vou querer que o meu texto aqui. Apareça de volta. Porque eu vou clicar neles. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um pouco a opacidade. Então eu tô tirando um pouco a opacidade desse. E vou tirar um pouco a opacidade dos outros também. Um pouquinho só. E esse aqui também. Eu vou tirar um pouquinho a opacidade. Bora ver como vai ficar. As vezes nem sempre fica bom. Mas. É um teste que a gente pode fazer. Aí eu vou clicar aqui na cantora. E vou jogar pra cima. É. Acho que cabe. Cabe a gente deixar assim. Né. Aqui é o fundo. O fundo tá bem claro. E aqui a gente aplicou aquela opção lá da vinheta. A gente pode até ver a opção de mesclagem. Pra ver como é que fica. Tô gostando dessa opção de mesclagem aqui. Multiplicar. E eu posso vir também. Em um pós. Aqui daqui a pouquinho. Fazer outra finalização. Mas acho que tá legal aqui. Porque veja. Eu tô deixando ali. Sempre trabalhando com roxo e com rosa. Né. Tá legal. Tá bonito. Eu posso dar um prosseguir. E agora aqui em prosseguir. Eu posso vir aqui em embelezar. Cadê embelezar aqui? Aqui ó. Retoque. Aí eu venho aqui em coloração. Ele automaticamente vai dar uma coloração no cabelo. Tá. Aí você pode aproveitar que tá no cabelo. Colocar um tom diferente de cabelo. É sério. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu vou fazer o que? Eu vou deixar preto. Ó. Aí aqui eu posso. Nem preto. Como o cabelo dela é castanho. Deixa eu ver se eu tenho um tom castanho aqui. Acho que esse aqui é melhor pra ela. Então aqui a gente já vai dar uma. Uma revigorada no cabelo dela. Se ela não fez um tratamento. Se ela não fez escova. Ou não pintou o cabelo. Você pode pintar aqui também. Então coloração aqui rapidinho. Mas acho que não cabe essa cor não. Deixa eu ver se eu boto outra cor aqui. Deixa eu botar uma cor mais. Mais o tom do cabelo dela. Só pra deixar uma cor mais viva. Não. Acho que eu não tô sabendo escolher. Não tô bom com cabelo não. Deixa eu escolher esse tom mesmo. E aqui eu deixo mais ou menos aqui assim. Aqui eu acho que tá legal. Deixa eu ir no manual. Dar uma clicada aqui no manual. Porque aí eu posso ver a intensidade também. Que eu posso vir aqui. Dá um zoom. E posso ver se eu preciso aplicar em algum local. Você pode aplicar em algum local. E se aplicou em algum local que você não quer. Você pode vir na borracha aqui e tirar. Tá? Caso fosse preciso aqui. Mas pra mim aqui tá legal. Deixa eu ver. Se eu preciso vir aqui no manual. Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa. Não posso. É. Deixar mais ou menos aqui. Bem fraquinho mesmo. Dá um ok. Aí eu vou de novo em coloração. E o que eu vou fazer. Ele vai aplicar no cabelo. Não é só que o cabelo a gente já fez. A gente vai clicar na borracha. E vai tirar de todo o cabelo. Certo? Vai dar um zoom aqui. E vai escolher um tom. Vou escolher esse tom. Eu acho que eu vou escolher esse tom por enquanto. E vou aplicar aqui no rosto. Tá? Então a gente vai fazer típica maquiagem nela. Pra deixar o rosto dela um pouco mais vivo. Tá? Então. Você vai aplicando aqui assim. No rosto todo. Por enquanto. Você pode até botar verde se quiser. Pode botar qualquer cor. Porque daqui a pouco a gente vai trocar a cor. A gente não vai utilizar essa cor. Então a gente vai aplicar aqui. Vamos aplicar aqui também. Você poderia fazer todo esse procedimento na sua imagem. Antes de você aplicar aqui. Tá? Você poderia fazer separado. Mas eu estou fazendo aqui. Porque. Como foi um passo a passo que eu fiz. Eu acabei esquecendo. Mas lembrando que você poderia fazer antes. Então veja. O rosto dela está todo verde. Mas a gente vai fazer o que? Vai escolher tipo um vermelho. Marronzado. Mais ou menos pra cá assim. E agora a gente vai. Vai tentar puxar. Pontão mais ou menos pra cá assim. Mais ou menos de pele. Certo? Aí aqui a intensidade. A gente vai. É que a pele dela é mais clara. Então a gente tem que vir aqui. Vamos vir editar. Deixar um vermelho. Deixar esse vermelho bege aqui. Assim. Pronto. Legal. Aí aqui agora a gente vai pegar. A saturação aqui. A gente pode. Não deixar muito forte. Deixar mais clara. E aqui a gente vê. Olha a diferença. Aqui. Pra cá. Tá vendo? É uma diferença bem grande. A gente vai deixar aqui assim. Ó. Sem. E com oi. E aperceba a diferença que fica. Vamos dar um ok. E a gente pode fazer mais um aqui. Deixa eu ver se tem de boca aqui. Rosto. Rougas. Não tem de boca não. Mas a gente pode usar a coloração. E fazer aquele mesmo esquema. Quando aplicar no cabelo. Você vai vir em borracha. Tira tudo. Tira tudo. Dá um zoom. Pega aqui um tom. Batão dela. Tipo um rosa né. Vamos ver se vê vermelho por enquanto. E vai aplicar aqui. No lábios dela. Tipo um batom aqui tá. Então. É uma arte bem. Bem mais complexa né. Do que. Do que a maioria que eu faço aqui no canal. Pra mostrar pra vocês. Vocês podem fazer. Cara. Coisas bem. 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 Trabalhadas. Mesmo utilizando só o celular tá. E só com o PixArt né. Que eu nem usar esse. Eu ia usar outro. Legal. Ó. Eu vou apagar aqui. Pera aí. Apagar aqui. Que eu acho que sem querer eu botei aqui. Ah não. Foi só impressão. Mas tá bom. Botando aqui. Eu posso diminuir aqui. Deixa eu ver a saturação. Deixar um pouco mais aqui. Ó. Sem e com. Sem e com. Tá vendo? Aí aqui a gente tá melhorando a qualidade da foto. Esse aqui era praticamente um outro vídeo né. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Porque agora eu só vou fazer mais um retoque. Porque eu sempre gosto de ir por partes né. E agora eu vou no preto aqui. E esse preto aqui eu vou dar o recorte aqui na sombrancelha. Ó. Vamos dar um. Deixar a sombrancelha dela mais viva né. E o couro cabeludo também aqui. Então a gente vai trabalhar. Nas meshes aqui pra ficar mais. Essa parte aqui interna que tem sombra. A gente vai dar um tratamento aqui. Isso cara. Ó. Sem e com ó. Tá vendo? Consegue fazer várias coisas cara. Eu vou vir aqui na borracha. Eu vou tirar bem a opacidade. E eu vou passar um pouquinho do dedo aqui. Pra tirar um pouquinho da sombra. Só um pouquinho mesmo. Isso. Posso tirar um pouquinho aqui de cima. E um pouquinho aqui de dentro. Legal. Vou dar um ok. É. Na nossa modelo aqui. Não vou usar muito. Mas você consegue ver o antes e depois aqui. Do que a gente conseguiu fazer. É um tratamento bem legal né cara. Já deixei a sua. Sua imagem ali com uma. Uma. Uma impressão melhor do que ela já é né. Aí o que a gente pode fazer aqui ainda. Pra melhorar. Pode fazer mais coisas cara. A gente vai dar um ok. Vai vir aqui em. Sticks. E vai botar luz. Vou pesquisar aqui por luz. Essa luz a gente vai clicar nessa aqui. Nessa não. Peguei errado. Vamos apagar. Vamos lá de novo. Pode ser. Ou essa ou essa. Mas eu vou clicar nessa azul aqui. Legal. Essa azul aqui a gente vai vir em. Ajustes. E vai vir em. Matiz. E vai procurar um tom mais. Parecido com o tom do fundo. Ó. Chegamos em aqui. Um parecido. A gente pode mexer na temperatura. Pode vir no brilho também. Isso. Aqui eu vou dar mais brilho. Matiz. Beleza. Aqui pra mim tá. É legal. Aí eu vou fazer o que? Ah. Eu tenho que apagar essa do fundo aqui né. Deixa eu apagar. Pronto. Aqui eu quero só essa última aqui. Aí eu posso fazer o que? Eu posso dar um ponto de luz aqui. Posso até crescer aqui. E tirar um pouco a opacidade. Tá. Aí eu posso chegar aqui e duplicar. Deixar outro aqui no canto. Nessa posição. Aí eu posso duplicar. Diminuir um pouquinho. Deixar mais ou menos aqui assim. Só que eu venho com a borracha. Venho apagar. Tiro a opacidade. E saio apagando aqui ó. Pra que não invada muito aqui o corpo da moça. Então fique só um pouquinho. No ombro e tudo mais. Eu posso tirar mais a opacidade. E tirar mais uma camada aqui. Porque aí fica parecendo que a luz está vindo do fundo. Está passando um pouquinho por ela. Não muito. Tá. Aí eu vou pegar a outra aqui de cima. Vou duplicar. Vou fazer isso novamente aqui embaixo. Só que numa proporção um pouco menor. Do que já aplicado. Então vou deixar mais ou menos aqui assim. Vou vir na borracha. Apagar. Vou apagar aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. A opacidade tem que tirar um pouquinho também. Isso. Tirar um pouquinho aqui. Vem aqui. Eu tiro mais a opacidade ainda. Pra fazer o retoque final. Se eu apagar alguma coisa sem querer. Eu posso dar um retoque aqui. Pronto. Não tem muito mais o que fazer. Deixa eu ver aqui. Eu posso mexer aqui. Na opacidade. Posso dar uma olhadinha aqui. Tá legal. É. Estou gostando desse resultado. Posso chegar aqui e dar um ok. O fundo. Eu achei um fundo um pouquinho mais escuro. Então acho que a gente dava pra deixar. Um tom mais claro aqui embaixo. Aí você pode ir atentando no seu processo de criação. O importante é você ver esse tutorial todo. E ver os passos a passo que eu fiz. Pra que você aplique também na sua criação. Vamos finalizar aqui. Colocando uma máscara. Essa máscara aqui é sempre legal. A gente finalizar com ela. Vou utilizar uma máscara de dobra. Deixa eu ver se a gente pode escolher outra opção aqui. Vamos inverter essa dobra pra cá. Vamos tirar um pouco a opacidade aqui. Bom. Então estou deixando mais ou menos aqui. Vou vir na borracha. Pra tirar aqui do rosto da moça. Pra não ficar tão forte. Vou tirar aqui da parte de baixo também. Pra deixar mais lá no fundo. Dá um ok. Dá mais um ok. Eu posso vir em máscara novamente. E procurar outras opções aqui. Porque aqui tem a opção de luz também. Tem muita opção aqui. Massa né. Então ó. Tem de luzes aqui. Posso até ver uma daqui ó. Essa aqui ficou bem. Bem em presença essa aqui né. Posso escolher até outras formas aqui cara. Tela. Acho que eu escolhi a opção de tela mesmo. Vou escolher essa aqui. É. Flash de luz também se você quiser né. Vou pegar uma flash de luz aqui. Mais voltada pro tom que a gente tem. A gente pode botar um flash de luz. Aqui embaixo da data. Da data do evento né. Ou lá em cima em Porto Velho. É. Acho que eu vou deixar lá. Aqui embaixo. Aqui embaixo. E eu posso escolher uma mesclagem também. Pra essa luz se mesclar com o fundo. Deixa bem um pouquinho aqui. Posso mexer também no matiz né. Mas não tem muita coisa que mexer não. É só um padrãozinho. Só pra gente poder. Ver ali o que a gente pode adicionar. Se eu deixar lá em cima. Acho que eu vou deixar aqui em cima cara. É. Tá legal. Tá legal. Então é isso aí cara. Percebe-se. O que a gente conseguiu fazer. Ó. A gente começou dessa tela em branco. Pra essa aqui. E eu vou te mostrar o processo daqui a pouco. Que a gente consegue salvar aqui. Em forma de gif. E você vai ver aqui o processo de como foi feita essa arte. Então. Segura só um minutinho. Então perceba aqui o passo a passo. Tudo que a gente foi fazendo. Ó. Ainda fez o tratamento de cor ali. Tudo mais. Então a gente fez o fundo. Aplicou ali um fundo. Cor. Desfoque. Botou textura. Colocou várias coisas. Depois eu botou as informações. Tá vendo aí. Botou brilho. Cara. Ficou muito legal. Gostei muito desse tutorial. Espero que você também tenha gostado. Tá. E pra que você acompanhe outros vídeos aqui. Que eu publico no canal. Basta você se inscrever. Tá. E se você quiser ajudar o canal a poder crescer cada vez mais. Você pode se tornar membro. Contribuindo com 5 reais por mês. O botão de se inscrever. É vermelhinho. E o de membro é azul. Tá. Lá você vai conseguir também receber. Vários arquivos editáveis. Porque quando a gente publica um vídeo aqui no canal. Não esse. Porque isso aqui é no PixArt. Mas outros vídeos que eu faço no PixLab. Eu consigo compartilhar arquivo editável. Pra vocês. Com outros brindes. Que só recebe quem é membro. Então se você quiser. Poder me ajudar. E também receber algo em troca. Clica no botão azul. Que fica bem do lado do botão de se inscrever. Tá. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.